No início do século passado, a gente teve a chamada Grande Depressão. Mais recentemente, 2008, 2009, tivemos o período que foi denominado de Grande Recessão. E agora, com a crise do coronavírus, a gente pode estar entrando, sim, numa depressão. Mas o que diferencia uma simples recessão de um período de depressão? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Bom, aqueles que estão chegando agora aqui no canal, já convido vocês a se inscreverem, ativarem o sininho aqui embaixo para receber a notificação do YouTube. E quem quiser também entrar no nosso canal do Telegram, tem um link na descrição do vídeo. E junto também há um link para quem tiver mais interesse em conhecer a Liberta Investimentos e falar com um de nossos assessores. Todo mundo está trabalhando em isolamento, quarentenado, mas todos operacionais. Muito bem, esse assunto é fundamental para o momento, até porque eu já fiz um vídeo sobre isso, intitulado Depressão Econômica e o Buraco Fiscal, que nós estamos vendo não apenas no Brasil, mas em vários outros países. E é importante a gente definir tecnicamente o que diferencia uma recessão de uma depressão. Porque a gente está vivendo esse momento de quarentena, de isolamento, de lockdown, esses termos que são mais ou menos sinônimos, não totalmente. Mas eu até nem quero entrar no mérito se essas atitudes, essas medidas dos governos agora são ou não necessárias. Esse é assunto para outro vídeo, não é o momento. Mas é importante a gente entender tecnicamente o que distingue uma simples recessão de uma potencial depressão. Então, para explicar, normalmente, o conceito técnico, ou a definição técnica de recessão, um período recessivo, são dois trimestres consecutivos de queda no PIB. Então, queda da atividade econômica medida pelo PIB. Mas se a gente olhar os critérios do NBER, que é o National Bureau of Economic Research, que é o órgão que acabou oficialmente definindo quando cada período recessivo inicia e termina nos Estados Unidos, o fato é que eles não usam apenas o PIB. Esse não é o único critério. E aqui no Brasil, recentemente, tivemos a criação do Comitê de Datação de Ciclos Econômicos, o CODACE, Comitê de Datação de Ciclos Econômicos. Até vou botar aqui na tela para o pessoal conhecer este instituto, que é interessante que o pessoal conheça. O CODACE está aqui, é um comitê criado, que está dentro do IBRI, o Instituto Brasileiro de Economia da FGV, e ele tem a finalidade de estabelecer cronologias de referência para os ciclos econômicos brasileiros. E pela metodologia do CODACE, a gente vê que eles consideram não apenas o PIB, mas também estado da produção, vendas, emprego, renda da economia brasileira. São alguns dos indicadores econômicos, e o próprio NBR também tem uma metodologia própria, que considera alguns desses indicadores. Então, não é apenas o PIB e nem apenas dois trimestres consecutivos que vão definir, tecnicamente, se entramos ou não numa recessão. Mas aí, o que seria uma depressão? O que também distingue uma simples recessão, um período de queda na atividade da economia, para um período de depressão? Historicamente, ou comumente, o que se tem como critério técnico para definir se entramos ou não num período de depressão, é uma queda de 10% no PIB real. Então, uma queda de 10% do pico da atividade econômica, da produção de uma economia, até o vale, se for uma queda superior a 10%, isso configuraria um período de depressão. Ou então, a longevidade de uma queda, um declínio na atividade econômica, acima de 3 anos. Isso não está escrito em pedra, são critérios, digamos, consensuais, para sinalizar se é um período depressivo ou não. E a gente pode usar aqui a própria fonte, deixa eu botar, a própria fonte do NBR, NBR, que ele mesmo não identifica, aqui é uma parte do FAQ do site do NBR, perguntando se eles identificam as depressões, não apenas as recessões em cronologia. E o fato é que não, eles não identificam depressão, mas que comumente se diz que é 10% de PIB ou então a longevidade. E aqui eles usam como exemplo a própria depressão, a grande depressão americana, que começou em 29, em 1929, e acabou em março de 1933. Então, por este critério de 10% de queda do PIB, já vou mostrar, ou de longevidade, a grande depressão econômica americana já se qualificaria como uma depressão por conta da longevidade, foi mais de 3 anos. E se a gente olhar pela ótica do PIB também, o PIB aqui, o PIB real dos Estados Unidos, lá em 1929, que aqui foi uma queda, deixa eu até botar aqui o ponteiro, a caneta, esta queda aqui de 29 até 33, isso é cerca de 30%, ou o que está ali até no site do NBR foi 27%, deixa eu botar aqui, 27% segundo o Bureau of Economic Analysis. Então, isso que configuraria uma depressão econômica, acima de 10% ou de mais de 3 anos. Então, essa grande depressão americana, realmente, ela qualifica nos dois critérios, tanto de intensidade da queda, quanto de longevidade. Um outro que a gente pode colocar aqui, recente, é a própria queda da economia brasileira, a recessão recente brasileira, que foi lá de 2014 a 2016, deixa eu botar aqui ela, 2014 a 2016, que durou 11 trimestres, ou seja, 33 meses, por este critério não configuraria uma depressão, e nem pela queda acumulada, que foi de 8,6%. Aqui a gente tem outros períodos recessivos da economia brasileira também, e essa última, mais recente, não configuraria uma depressão, por esse critério de 10%, porque foi abaixo de 10% de queda e foi menos de 3 anos. E agora, o que está acontecendo nesse momento da economia que está surpreendendo pela intensidade e a rapidez da queda que nós estamos testemunhando por vários indicadores de atividade industrial, de queda de vendas no varejo, de queda de início de construção civil, enfim, nível de emprego, pedido seguro-desemprego, no Brasil a gente ainda não tem tantos indicadores que nos permitem avaliar a extensão do dano econômico e social, inclusive em nível de desemprego, a gente não tem dados suficientes quanto a isso. Mas, olhando lá fora, a gente pode ver aqui nos Estados Unidos, a primeira notícia que saiu recentemente, deixa eu botar aqui, aqui está a notícia da Bloomberg dessa semana, onde os pedidos para seguro-desemprego nos Estados Unidos chegou a mais 5,2 milhões. Já tinha sido 6,5 milhões na semana passada, na semana anterior, e na outra também, 6 e tanto. Isso significa que em pouco mais de, em 4 semanas, foram 22 milhões de pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos. Então, isso dá uma magnitude do estrago econômico que está causando esta grande recessão agora, e muito rápido. Esse é o que assombra, é a rapidez disso tudo. Deixa eu até botar um último dado aqui, que esse é todos os empregos que foram ganhos desde 2009, que é a parte branca aqui, desde 2009, e que depois a linha verde, que são os pedidos de seguro-desemprego, que vinha lá nos seus 200 mil por mês, 100 mil por mês, e agora simplesmente disparou em 4 semanas. E praticamente todos os empregos criados desde a recuperação da grande recessão de 2008 e 2009 foram eliminados quase que da noite para o dia. Então, isso demonstra, evidencia a rapidez e intensidade que é simplesmente assombrosa. Eu vou mostrar aqui um outro dado do desemprego nos Estados Unidos. Aqui, comparando com a grande depressão americana, que chegou lá em, foi em 33, em 25%. Então, quando estava próximo de acabar, a recessão, quando acabou oficialmente, foi o pico de desemprego nos Estados Unidos, 25%. Olha o tamanho desse nível de desemprego. Agora, como estava no mínimo de 13,5% e agora subiu para 4,4%, ainda não se sabe a extensão que chegará o nível de desemprego nos Estados Unidos. Mas o fato é que vários indicadores e várias estimativas, no momento, estão prevendo desemprego acima de 15%, possivelmente. É um número, assim, realmente assustador. Mas só para pontuar, ainda comparando com a grande recessão, aqui vejam só a grande recessão aqui de 2007, começou lá no finalzinho de 2007, até 2009, a queda aqui da atividade econômica na grande recessão, agora de 2007 a 2009, foi de apenas 4,3%. Então, vejam também que é uma diferença muito forte, 4,3% apenas, aqui está o gráfico, aqui está o PIB real da economia americana, e apenas 4,3%. Então, mostra como a grande depressão foi muito profunda. E agora, quanto pode ser? Essa é a grande pergunta. Bom, e agora? Com esse lockdown, com essas medidas, que a gente não sabe ainda por quanto tempo elas permanecerão em efeito, se por alguma semana, se por mais alguns meses, e a extensão e abrangência por regiões também, há muitas dúvidas no ar. Recentemente, o FMI, o Fundo Monetário Internacional, denominando aqui esse período como The Great Lockdown, então o grande lockdown, a pior queda da economia desde a grande depressão, acho que isso agora é praticamente dado já, dificilmente será menos pior do que foi a grande recessão, o período mais recente, e algumas projeções aqui do FMI, isso é dessa semana, esse artigo foi escrito agora, dia 14 de abril, as projeções do FMI para o mundo todo, 2020, Estados Unidos, queda de menos 5,9%. Então, vejam o tamanho dessa queda que o FMI está projetando, isso é apenas uma projeção, tem outras que são mais pessimistas, outras menos pessimistas, mas dá uma noção da magnitude da queda da atividade econômica e do grande impacto social que isso vai ter em termos de desemprego, em termos de famílias que vão ser devastadas sem ter o que comer, porque realmente vão entrar no nível de pobreza, isso apenas Estados Unidos, mas se a gente considerar países emergentes como o Brasil e outros, a devastação pode ser pior. Claro, aqui pela projeção do FMI, o Brasil cairia 5,3% neste ano. Então, realmente são dados alarmantes, não sabemos ainda o impacto que terá, o impacto final, aqui são apenas projeções com base em estimativas, com base em cenários, que hoje a gente consegue prognosticar. Mas como tudo isso depende da evolução do vírus, da evolução da pandemia, da evolução das medidas, que vários governos mundo afora também tomem, há uma grande incerteza no ar. Acho que a gente já pode considerar como certo é que esta crise, esta recessão, já será mais profunda do que a última de 2007 a 2009. Se será tanto quanto a grande depressão, não sabemos, ainda é cedo. mas ela assusta pela velocidade e pela intensidade. É realmente muito rápido. Agora a gente precisa acompanhar os próximos dias, as próximas semanas, porque toda a evolução de estatística, de dados que vão surgindo, vão ser importantes para a gente poder entender até onde esta grande crise de saúde pública, econômica e social vai nos levar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho